Música Vamos lá a cambada Aí tem que botar padrão hein pra me fuder o... Vamos cambada no VR A próxima vai ser padrão hein É isso mesmo É isso mesmo É dera Sabe a durma que tá rodando Vagabunda! Ó, quem chegar em último é viado! Ih, caralho! Agora fudeu aí! Cara... O que que é que é? Já passei um viadinho aqui! Caralho! 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 Eu não clipei, mano! Ah, mano! Alguém passou? Raspadinho! Raspadinho! Caralho! Tá me fugindo esse daqui! Bateu na barra quente, seu Zé? Thiago, tá útil, tá útil, Thiago! Porra, velho! Pode dar desgraça nesse canal! Raspadinho! É uma desgraça dessa, não, velho! Ah, vou ficar ruim, Thiago! Thiago, é uma pessoa rara! Caralho! Passou todo mundo mesmo, velho! Desgraçado porra, logo! Caralho, Thiago! Ó, o Richard tá ficando lá, ó! Eu vou morrer, mas eu não paro de beber! Caralho! Ô, Philly! Ô, Tudum! Dá um subiçado e vai! Quem tá em primeiro? Pra quê que eu tenho lá? Dudum? Ai, meus ovo! Vou morrer! Vou morrer! Caralho! Aqui, me mata, me mata, me mata, me mata! Errou! Errou! Isso! Era do que eu queria! Ah! Que internet vai cair! Que isso, cara! Ó, que coisa é mó fácil! Tá roubando? Tá roubando, ué! O que é que é o último? É o réu vinho! De primeira, hein, maná! Caralho! Só porque o Rafael falou, passou todo mundo nessa desgraça! Esse... 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 esse cara aí que tá roubando é brasileiro! É brasileiro da gêmea, hein! É, que tá roubando! É, que tá roubando! E ajuda aí de boa! Ainda bem que eu não vou ficar em último, mano! Ainda bem! Ih, fodeu! O Rafael tá em último, quer ver? Não! Ah, o Rafael já passou? Tá aqui, o Rafael! Ah, tá tudo bom ali! Ih, fodeu! Fodeu! Vai que é mó língua, viado! Ih, aí tá! Aí tá! Aí tá! Quem tomar, hein? Caralho!